Vamos rapidinho, portanto, com as escalações. Os dois times estão preparadaços, começando, claro, com a escalação da equipe da CBF, que tem o Edgar Maldasso como treinador, Pedro Bianchini, goleiro 22, Joe 20, Pedro Rei 11, o Richard tem a 12, e o Denner veste a número 7, o pivozão da equipe da CBF, que vai em busca de mais três pontos na competição. Do outro lado da quadra nós temos a Sueva, do Morruga. Gênio, craque, já já o Sandrinho vai falar um pouquinho mais sobre ele, Kelvin, goleiro 22, Boni 2, Ian Lucas 7, Lima tem a 11, e o Valdim, cracaço, veste a número 13. Edgar Maldasso, um técnico da nova geração, um jovem muito competente, muito estudioso, que conhece muito bem a CBF, trabalhou em todas as categorias de base da CBF, e agora chegou à equipe principal, do outro lado, experiente, competente, Morruga. Vamos para o jogo, vocês conosco, acompanhando a transmissão da LNF TV, da TVN Esportes. Pela esquerda, vai trocando passos, marca meia quadro, o time da Sueva não tenta marcar pressão, agora sim, agora é o momento de subir, e conseguiu, na cara do gol, a finalização! GOOOOOOOL da Sueva! É de Duda Belo, camisa meia dúzia! Esperou, esperou, até que cochilou a CBF, na quadra defensiva foi inteligente o Duda, chegou, podia ter dado uma roladinha, mas enfiou o pé na bola para fazer o primeiro do clássico! Duda Belo, a primeira dele, acabou de entrar, e entrou ligadaço para fazer o primeiro do jogo, confira aí! A CBF 0, a Sueva 1, Sandrinho Falseta! Hashtag LNF 2021 aqui pelo Twitter, sábado de futsal é só da TVN Esportes, parabéns pela transmissão, um abraço para o Sandrinho Cracasso, aí a bola chegou até o pivô, tentou escapar da marcação, Bela, a bola para fazer a finalização! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL da CBF! E dá pra falar, um golaço do Murilo! Jogada perfeita do Douglas, confira aí! Escapou da marcação, segurou, visão de jogo, colocou da boa o Murilão! Na cara do Kelvin, que faz ótima partida até aqui, agora não teve jeito! A CBF empata o jogo! Kelvin vai estourar o tempo, hein? Vai ter que se virar, tá terminando, menos de 5 segundos! Bola aberta, Valdinho tentou a finalização! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É de Eitor Isidor, o camisa 8! No apagar das luzes do primeiro tempo! Eitor Isidor, o camisa 8! Bate no peito, vibra! É o segundo gol da Soeva! Você consegue ver a movimentação perfeita, e nem precisou dominar! Deu um tapa com qualidade! Vem para a câmera, vem para a alegria, vem para fazer o segundo gol, Heitor Isidor! Não conseguiu converter, muito em virtude da ótima partida que faz o Kelvin até aqui, aliás, o Kelvin já tinha feito uma ótima partida contra o Joinville também, apesar da derrota, o Kelvin tinha feito uma ótima partida. E a Soeva virou vencendo por 2x1! Muito bem, vamos para o segundo tempo da emoção, você acompanhando conosco aqui pela TV Nesportes, pela LNF TV, a emoção de mais uma partidaça da Liga Nacional de Futsal, o melhor futsal do mundo é aqui! Queria parabenizar a todos os organizadores da Liga, os protocolos de segurança, todos sendo cumpridos, todo mundo cumprindo a risca aí, tudo que tem que ser feito. Olha aí, ó, outra finalização, a bola pega na trave e entra! Gol da CBF! É de Richard, camisa 12! Deu tapa, correu, passou a frente, na cara do gol, enfim, o pé da bola, ela caprichosamente bem, já trave direita do Kelvin, morre no fundo da caixa, Richard no comecinho do segundo tempo, empata o jogo, 2x2, começamos o segundo tempo daquele jeito, Sandrinho Falseta! A tônica é a mesma do primeiro tempo, né, a equipe da CBF fica mais com a bola, tem a iniciativa do jogo, ó lá! Hum, maninho, você entregou a paçoca, maninho, pra fazer o terceiro tapa! Gol da CBF! É dele, é de novo dele, é de Murilo, camisa 10! Roubada de bola do Biel, Biel entregou uma paçoquinha no primeiro tempo, agora conseguiu se redimir, tomou a bola do maninho, e na moral, deixou na cara do gol o Murilo, pra fazer o gol da virada da CBF no jogo! Murilo, o segundo dele, o terceiro do time da casa, 3 a CBF, 2 a Sueva, e aí, Sandrinho Falseta! Dois minutos pra terminar uma eternidade no futsal, bola volta novamente com a equipe da Sueva, com Ian Lucas, tentou o tapa! Para a segunda trave, deu certo! Gol! Da sua Eva! Troca de passes, deu certo, funcionou! Lima, deu a rolada, tapa na segunda trave! Pedrinho, camisa 16! Empata o jogo, foi só explicar, impressionante, o talento do burro que explicou o que tem que ser feito, e já na primeira jogada do primeiro, o lance encaixou! Empata o jogo a Sueva! Que jogo é esse, Sandrinho Falseta? 3 a 3, Sandrinho! E vamos pra cobrança de escanteio, último lance do jogo, a movimentação, a rolada, tentou pra me travar, e conseguiu! É fim de jogo no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, no Rio Grande do Sul! No clássico gaúcho, bate, capaz, a CBF 3, a Sueva também 3, você percebe aí a reação dos jogadores da equipe de Venâncio Aires.